Você é muito humilde, muito simples, continua assim. Ah, mano, sabe o que faz a gente subir? Fé na caminhada. É a gente conhecer pessoas boas, meu amigo. Sabe por que ele ar dura até três vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Sempre à frente, a melhor bateria do Brasil. Eu sou o Carlos de Brasília, estou no TBT, Dub, e esse é meu servo. Paz de Água, mais um videozinho do canal. Eu já tinha um Celta lá no canal, agora esse aqui é a edição limitada do canal. Esse aí é o top. Mano, gostei. Pessoal, olha a mala. Tá top. Vamos ver o banco. Vamos ver o banco. Vou mostrar pra vocês aqui os bancos. Olha aqui, ó. De bizu pra vocês aí. Daqui, ó. Agora eu já vou mostrar o detalhe, viu? Vou voltar aqui pro nosso brother aqui. Mano, me fala uma coisa. Não tem que carro bonito dar trabalho, mano? Dá um pouco. Dá um pouco de trabalho. É, as pessoas perguntam que pegam os carros, né, mano? Dá um pouco de trabalho. Mano, eu sei que eu gostei desse interior. Deixa eu te contar que eu tinha um projeto do interior pro meu carro. Dessa coisa aí, mano. Eu vi lá na Projeto Curson. Conhece. Pois é. Eu vi lá e falei, nossa, eu tenho que fazer. É gente boa demais, moleque humilde, mano. Muito humilde, muito humilde, exatamente. Quanto tempo você tem o carro, mano? Três anos. Três anos. Dá trabalho, né, mano? Dá um trabalho, mano. Mas é o ponto que você tá no lazer. Não, é onde você passa, as pessoas parabenizam, entendeu? Não, eu gostei. Acha top o projeto. Não é fácil, entendeu? Faz pra todo mundo. Tipo assim, pra quem tem vontade e tem garra. E fala o que quer, e vai, e persiste, e conquista, e cuida. É top, mano. Tá ensinando os moleques aí, mano. É o futuro. É o futuro. É aqui onde é ele. É aqui onde é ele, mano. Tudo isso, mano, é que toma sinteta, entendeu? Eu não fiz de dia pra noite, viu? Não peguei e fiz. Eu, pois é. Comprei e fui fazendo na manhã. Coloquei som, coloquei suspensão. Primeiro veio o volante. Eu botei primeiro no volante, entendeu? Aí depois do volante eu coloquei uma suspensão à rosca. Você pegou referência? Não. Fui fazendo... É, aleatório, né, mano? Aí coloquei volante, depois coloquei suspensão à rosca, depois coloquei as rodas da Montana 17, depois eu coloquei as catavento, que é essa aí, que é cor de cobra. É assim. Aí... Essas rodas é famosa, né? Galera, olha essas rodas aqui, mano. Olha aí. Pelas casas. Aonde? Aonde é costas, isso é outra pelas casas, mano. Não tem ver. Aí eu coloquei os bancos, né, o interior. Depois dos bancos interior eu coloquei, eu fiz a mala. Aí depois da mala, agora eu fiz a suspensão à... Suspensão à... Mano, suspensão à você gastou muito pra fazer? Isso aí só pra mim 4,500. E eu também tô olhando. Aprendei, pô. Vai, vai dar certo. Vai, vai dar certo. Isso aqui, mano. Os detalhes, mano, do couro aqui, muito bem feito. Ligado? O trabalho foi muito bem feito aqui. Olha aí. O interiorzão. Top, 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 top. Mano. Pega, pega. Agora uma pergunta. Triton? Triton de 6 polegadas e de 8 polegadas de 200 RMS. O maior, o grave, né? Não, todos os 4 são de voz. Só que 2 é de 6 polegadas e 2 é de 8 polegadas, entendeu? Faz errado. Preta atenção aí. O som dele... Vou mostrar aqui logo um pedaço aqui. Olha aí, gente. Agora nós vamos ligar. Nós vamos ligar o som aqui. Mano. Aí tem dois tweeters da JBL, tem um cara preto de 10, tem um tarampus de 800, tem uma tarampus de 700 e tem processador de áudio. Isso. O galera tá usando pra caramba. É top. Qualidade muda mesmo. Quem montou esse som pra mim tá beijão só de carro. Beijão. Tchau. 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 o Júnior me chamou, você veio, os meninos veio, entendeu? Eu fico muito feliz porque a gente consegue mostrar, sabe o que, mano? Que é capaz de isso, entendeu? É que, tipo assim, você pode passar pra pessoa, pô, demora pra fazer as coisas, mas um dia chega. Verdade. Tu dá um passo, né? Esse aí é o terceiro. Eu tive mais dois Celtas, só que aí eu tive algumas coisas na vida aí, né? Passei por depressão as paradas todas, aí mas meu sonho era comprar outra e montar do jeito que eu sempre quis, que era deixar desse jeito que você tá vendo. Então, mas tá lindo, cara. E eu decidi, corri e não desacreditei de mim mesmo, confiei e acreditei em mim e com as bênçãos de Deus eu conquistei, realizei e tá aí. É isso aí. Agora deixa eu te falar um negócio. A pergunta que não quer escalar eu faço pra todo mundo, todo mundo trava. Tem nome? Todo carro tem nome. Essa aí é a sereidinha do golo. Sereidinha do golo. Essa aí é a sereidinha do golo, né? Sereidinha, o nome é sereidinha do golo. É, né? É tomate, é sereidinha, é morango aí. Pessoal, o carro tem vários nomes. Então, vamos deixar aí. Tem Instagram? Vamos lá. Tem, Piu Celta. Como é que é o nome? Piu Celta. Piu Celta aí, ó. Piu Celta. Vou deixar aqui também. Vem aqui, ó. Seguir a gente lá, a gente super grava. A gente tá batendo uns 3 mil seguidor agora. A gente é um canal novo. Bate uns mil inscritos com 3 meses e 7 dias. Graças a Deus. Foco, mano. O negócio é ter foco. Porque o YouTube não é fácil. Tem que ter foco. Se você não tiver foco, você não não prospera. Até aí, ó. O projeto aí, ó. O foco aí, ó. Olha aí, ó. Isso aí, a palavra se chama foco. E as pessoas falavam que eu não ia conquistar, não, né? Que eu não ia realizar, né? Então, mano. Mas aí, eu fui pra cima. Fui pra cima. Isso aí, né? A melhor coisa que tem é levantar cedo. Verdade. E botar pra consomência. Não é beleza, não. Não é fácil. Quem sabe, tipo assim, quem trabalha, quem se dedica, sabe que não é fácil. Tem que correr, mano. Tem que persistir. Até porque, então... Que a luta é vencer, né? A meta é chegar no topo. Isso aqui não é seu topo, torceio. Não é nada, né? Agora, me diz aqui. Bike? Bike, eu tenho uma retro. Tem uma bike retro. Olha aí, galera. Vou mandar ela lá no grupo pra você. Eu tenho uma bike retro. Aí, eu ando com ela aqui em cima. Agora, a galera dessa pandemia, aderiu bastante a bicicleta, né, mano? É. Só que a minha não é essa de... de ir pra muito longe, sabe? Não, mas eu falo assim que pandemia, a galera agora tá bem... É, é bem levezinha. É só pra andar na manhã mesmo, assim. Ah, sim. Não, eu também tô com projetinho de arrumar a bicicleta, mas não sei como. Eu também, pra ir pra longe. Mas vai dar certo. Mano, vou tocar com essa mão. Prazerzão, obrigado. Deu muita humildade. Olha, o pessoal, eu gosto. Você é muito humilde, muito simples. Continue assim. Ah, mano. Sabe o que faz a gente subir? Fé na caminhada. É a gente conhecer pessoas boas, meu amigo. E marcha. Aí, ó. É nóis, galera. Deus me abençoe, tamo junto, hein? Falou. Fé. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho